Hoje nós viemos receber uma ambulância na renovação de frota do nosso município que foi doada pelo Ministério da Saúde. Essa é uma solenidade simples, mas muito significativa para nós, porque ela marca um retorno de uma ação que o Ministério da Saúde infelizmente deixou de fazer nos últimos anos de reposição da frota e de expansão do SAMU. O SAMU é uma construção que completa 20 anos, é um pilar da urgência no Sistema Único de Saúde e nós não estamos ajudando os prefeitos, nós estamos fazendo o SUS acontecer. É muito importante e é interesse de todo o sistema e é interesse do nosso Ministério avançarmos numa saúde que seja universal, integral e de qualidade. E para isso eu creio que a RONAP nos dá uma contribuição fundamental.